E aí Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo Bom dia, bom dia, bom dia a vocês Bom dia E aí, dando a força aí? Dando aqui dando a força Tem o que dele? Meu primo Primo é? Ah, é de casa Vocês também são parentes? Primo também É isso aí Obrigado, obrigado mesmo por estar aí nos ajudando Ajudando o pessoal aí também Cadê meus filhos, hein? Olha quem está aqui hoje, olha É nada, é show, papai É show Abandonou o papai mesmo, foi? Não, abandonou ele não Está a onda agora? Agora, agora? Não, está trabalhando a onda agora? Não, papai não se viu sim Ali nós pedimos um mês de férias Particular Agora, é lasca mesmo, né? Pedir um mês de férias Ao que nós formamos aqui Para trabalhar para outras pessoas Vai, mas eu estou com saudade, rapaz Disputado, disputado Disputado Cadê pra ganhar, hein? Aqui Aqui Dormiu bom não? Oxente E aí Tudo bem? Tudo bom Bom dia, né? Bom dia, está bom mesmo É? Como é? Abandonou o papai mesmo, foi? Abandonou ele não Trinta dias de férias E aí E aí Como é que está, meu amor? Bem Aventou Está bem? Está bem? Descionei o banheiro Eu trouxe a tampinha do banheiro Para descargar Aí, ó Tudo, ó Botou as coisas aqui dentro, né? Bagaceira está aqui dentro Tudo montadinho aí, ó Olha aí Olha Manda até esse Que eu já vou acompanhar, tá? Ô, Preto, tem que trazer o chuveiro, né? Ou tem aqui Não sei não Tem não Tem não? Tem mandado um ano Já beijei o ponto aí, vim Aí já estou aqui, né? Oi Tudo bom? Hã? Tudo bem, né? Tranquilo? Vai pegar aquelas bolsas daquelas ferias que trouxe lá E aqueles trancos para pegar a sua mãe Priscila E aí, doutor? Tá bom? Já começou aqui, ó Queimar o piso aí E já está ficando até casa, né? Bom dia Acabou mesmo? Tô Graças a Deus está tudo bem, né? É? Vamos agradecer essas pessoas aqui Que mandaram essas ajudas para você Certo? Certo Primeira mão Tem uma seguidora que mandou perguntar a você Aonde você morava em São Paulo e aonde você trabalhava? Eita, eu morei em tanto lugar Olha, eu morei No Parque São Rafael Morei em Guaianazes Mas antes de vir para cá eu estava morando em Mauá Vamos, vamos, vamos andando ali, vamos lá Vamos lá para debaixo do pé do pau Que... Deixou não Deixou não? Vamos lá que eu vou autorizar para ele deixar Aonde? Tem mais cimento ali, Zé? Chegou aqui Eu trouxe mais oito sacos aqui, Zé Olha Eita Não, você fica, o que é que tem? Você fica, fica Ô, 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 Zé Tem uma bolsa lá Aquela bolsa das compras foi para lá, Priscila? Eu não vi lá ninguém pagar nada não Foi... A bolsa foi para lá? Pega lá, é... Tungão Dentro da bolsa lá daquelas compras tem uma nota lá Traz lá para mim em favor Tungão Tungão Toda vez eu me esqueço o nome desse cidadão É Fala aí perto de Geovana Vem cá, Geovana Geovana está com o menino aí Eu vou querer mamar, se eu for lançar aqui é logo o peito E é? É Ele mama ainda? Poxa, Malquinha, parece um bezerrinho Pessoal, tem... Teve alguns seguidores que me perguntou se o menino era de... De Geovana, não é? É irmão de Geovana, é filho de Priscila É meu Não é isso? Ela não tem filho não Ela e a vida dela é outro estilo Encosta lá na rede lá, Priscila Ó Então vai lá Vamos responder os seguidores que pediu aí para saber Qual foi o lugar que você trabalhou lá em São Paulo E qual foi os bairros que você morou Qual foi a cidade Lá o que? É bairro ou cidade? Cidade, né? Tem várias cidades, uma encostada na outra, né? É bairros É bairros? São bairros Na cidade de São Paulo Eu morei em... Guaianazes São Mateus Morei... Por último eu morei em Mauá Parque São Rafael Morei Trabalhei sete anos no Parque São Rafael Lá na Avenida Baronesa de Muritiba Pessoal que se tiver alguém de lá vai saber o que eu estou falando É... Trabalhei muito assim em shopping No MAP No ABC Plaza Ali no shopping de Santo André No shopping de Mauá Ela nasceu lá? Nasceu lá em São Bernardo Nasceu em São Paulo É, nasceu em São Bernardo Então no caso o pai dela é de lá? É de lá Mora lá? Mora lá Tem contato dele não? Tem? Ela fala muito... Ah, entendi Foi aquela infância separada Então não tem muita proximidade Ele não é muito próximo não dela não Nasce mesmo, né? É Aí assim, trabalhei muito tempo lá Mas sempre assim em ótica de bairro ou shopping Trabalhei muito em shopping Tudo que é shopping eu rodei Qual foi o shopping que tu trabalhou lá? Ah, o antigo MAP que o pessoal lá conhece Onde é que é? Lá em Santo André pra frente São Bernardo tem o antigo MAP O ABC Plaza Trabalhei no Shopping do Coração Que tem lá em Santo André Trabalhei na Avenida Baronesa de Muritiba Lá onde é o Parque São Rafael E... Guaianas eu morei quando era criança Não me lembro muito mais Mas... Morei em muitos bairros lá Muito Aí tem 10 anos que eu tô aqui Mas eu trabalhei bastante lá Na minha infância A minha vida toda quase foi lá Foi quase toda Eu sou uma paulista Que teve que se pernambucalizar Deixa eu te perguntar O que foi que... O que foi que... O que aconteceu no... Pra você ter vindo mais Pra um lugar mais distante assim? Foi a minha mãe Que ela tem lúpus, né? Ela tem uma doença que não tem cura E... Ela morava aqui Já há mais tempo do que eu Só que... Ela começou a ter piora de saúde E... Eu fiquei meio assim Pensativa, né? Eu pensava, ai meu Deus Vai que minha mãe morre Tá eu aqui e não cuido dela, né? Me sentia mal Aí eu... Tinha medo de vir Mas só que ela falou Não, pode vir Que eu tava com ela pequenininha Pode vir Tem uma casinha aqui Minha aqui Eu deixo pra você morar Você não vai sofrer Você não vai precisar pagar aluguel Porque eu meio medo dela pagar aluguel E fui morar aí Pra cuidar dela Ela morava na casa ali Você passa por ali Pronto, ela morava ali E eu vim mais Pra questão de cuidar dela E ela... Ela falou seu... Não, ela tava... Você viu ela aí ontem? Sentada? Sim, vi, vi Ah, então no caso da tua mãe Tu não falou nada Eu fiquei... Eu também não perguntei, né? Ela tem medo Ela tem umas... Ah, por isso que quando eu cheguei perto dela Ela ficou meio... É meio receosa, né? Ela não sabia não Aí eu falei pra ela Quando você vinha chegando até eu falei assim Ó mãe, o Klebs ele entra gravando, viu? Se você não quiser aparecer ela Não, mas eu tô aqui Por isso que ela ficou no cantinho ali E eu não quis perguntar nada a você Esqueci de perguntar também É muito... Ela tem a lupus E essa lupus afeta muito a parte neurológica dela Então... Ela olhou com uma carinha meio triste pra mim Aí eu... Já virei o celular pro outro lado Eu vim, mas... A gente tem que respeitar também, né? As pessoas Eu vim, mas assim Era... Nós éramos em quatro Primeiro faleceu há vinte anos atrás A minha mais velha Minha mais velha E ficou três Aí desses três Eu fiquei em São Paulo Minha irmã caçula Que faleceu há seis meses também Ficou aqui E meu irmão em Rio Grande do Norte Só que depois Com o passar do tempo Faleceu a mais nova E meu irmão Não é daqui Só fica eu Vem cá Vem cá, Tungão Tungão? Tungão, não Como é a nome dela? Timbungo Tungão 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 Tinha uma dúvida aqui Sobre a... O poço aí E o apelido pegou Fica mais ou menos a onda O poço aí, pichinho Bem ali no pedaceiro que ali, ó Onde tem aquele balde lá? É Onde tem aquele balde lá E foi isso aí Aí foi ficando Faleceu duas irmãs Meu irmão me mora em Rio Grande do Norte Só restou eu aqui Eu tenho que cuidar, né? Ficar perto dela É verdade Olha, tu foi com quantos anos pra São Paulo? Nossa Tu já morava aqui, né? Aí foi embora pra São Paulo Tu nasceu lá? Eu nasci lá Aí tua mãe veio embora pra cá A minha mãe veio embora pra cá Eles vinham Quando ficava difícil o emprego lá Corria pra cá pra tentar viver aqui Aqui já tinha as terras? Já, mas não nessas terras Eles iam ali pro lado de Nazaré Por ali Aí não dava pra sobreviver Porque aí quando apertava a seca aqui A dificuldade daqui Aí meu pai corria pra lá E carregava a gente de novo E a gente ficou nisso umas três vezes Não vai e vem, né? Queria E não voltou Pronto Tirando umas dúvidas aqui O que é que falta pra esse poço aí funcionar? A bomba Só a bomba Sim Não é só a bomba Bomba os canos que der Tem cano Tem fio Tem tudo Não é? Então tá só o poço Você sabe quantos litros de água tem por hora? Rapaz Já foi tirada a vazão? Não, ainda não Não, né? Então tá aí pessoal Pra quem quiser ajudar eles Questão do poço Tem que Que contratar uma equipe Pra vir aqui Pra tirar a vazão Pra ver quantos litros de água dá Por hora Pra que possa ser instalada a bomba Certa Nesse poço seu Não é isso? Pronto Então Tá aí As dúvidas que eu tô tirando aí De vocês aí Muitas pessoas vêm me procurar O que é que tá faltando pro poço dele Então tá faltando A encanação Quantos metros foi cavado? Quarenta Quarenta metros Então Por aí, né? Os quarenta metros de cano Tem a fiação Tem a bomba E tem a instalação É E tem a vazão Pra tirar também É A vazão Tem um menino Na minha família Que faz Que fez a zeneca ali Ah Se eu ligar pra ele Ele vem rápido Ele vem na Vem com o pessoal É E tira a vazão Tira a vazão É Mas tu Mas tu não sabe não Mais ou menos quantos litros de água não Não, que eu tiro no canecão Ah Entendi Tiro no canecão Vamos lá Mostra lá Bora lá Tem como ir lá Volta já, Priscila Pera aí Pera aí que eu volto já Vamos mostrar o poço aqui Que fica pertinho da casa Não dá dez metros não Não dá vinte metros não Dá uns quarenta Não, daqui lá dá uns quarenta Não é lá onde tem aquele Tem lá no poço lá Ah Então, pessoal Ele cavou o poço Mas nunca teve condições De De instalar Não é? De instalar Então Tá aí Pra vocês aí Quiserem ajudar, né? Aqui, ó Água lá Ah Tem água já Solta uma pedra Uma pedra aí tu Vai Solta uma pedrinha aí Pequenininha Vai lá, vem Ah Aí sim Ah, pois é isso aí, pessoal Ele cavou o poço Não teve condição de instalar E tá aqui Tá bem pertinho da água Tá bem pertinho, né? Tá Deve ter um Deve estar o quê? Uns vinte metros Por aí Então é isso aí Vamos lá voltar Em preceira lá Que eu vou Agora quando chove O mato cresce ligeiro, né? Você é doido É rápido demais Isso aqui era o quê? Ah, é a fossa Ah, é a fossa Aí os melãozinhos já Isso é o quê? Abóbora, é? É, abóbora 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 É, o pessoal Estão puxando o piso hoje Graças a Deus Tem que ser puxado Um dia só Por isso tem muita gente Aí trabalhando Então, Priscila Vamos agradecer Esse pessoal aqui Encosta aí, mamãe Encosta aí É Ruti Maria de Santana Ela mandou cem reais Pra você De Tangará da Serra Mato Grosso Obrigado, Ruti E Marilene Fiúza de Paula Cem reais também Marilene, obrigada Deus abençoe vocês aí Com o que vocês estão Ajudando a gente Que a união Que faz a força, né? Dá certo Eu só até agradecer vocês Deus abençoe muito Muito mesmo Muito mesmo É verdade Obrigada mesmo Certo? Então vem uma nota Pra você aí, ó Vem uma nota do cimento Que veio aí Duzentos e setenta reais Cinquenta centavos Ok Certo? Vou anotar lá E vem mais essa nota aqui De noventa e um reais E oitenta e cinco centavos Certo Pronto Aí você nota esses Nota esses valores aí Na saída E nota esses duzentos reais Aqui na entrada Certo? Tá bom Quando for mais tarde A gente vai fazer outro vídeo Aí no Terminar da Casa A gente vai fazer outro vídeo A gente vai Olhar quanto tem Enquanto já saiu Vamos pagar os pedreiros também Que hoje é dia de pagar os pedreiros E dá um balanço lá no caixa E vê quanto é que vai ficar Pra gente comprar as portas E os vidros E as pinturas Certo? Em nome de Jesus Vai dar certo Obrigada Deus abençoe Obrigada 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 Obrigada